Senhor presidente, eu faço um apelo à vossa excelência e aos outros pares para que reconheçam a necessidade de uma mudança de atitude, de postura das lideranças políticas dessa casa em relação ao momento que o país vive, senhor presidente. Não estou fazendo por teimosia, mas por entender que os desdobramentos da conjuntura para os próximos dias, próximas horas, são absolutamente imponderáveis o que poderá ocorrer e essa casa não pode estar omissa ao que acontece na sociedade, ao debate que se trava na sociedade, envolvendo os vários segmentos que entendem que o país passa por um momento de perdas enormes em relação às conquistas do povo brasileiro ao longo das últimas décadas. Matérias de grande importância, que previstas, inclusive, na Constituição Federal, estão sendo ameaçadas de terem a sua vigência e a sua eficácia comprometidas, senhor presidente, por uma pauta que não está voltada para o interesse do país. É uma pauta absolutamente voltada para os interesses do capital, a serviço exatamente daqueles que lucram com a crise, que são em grande parte responsáveis por ela. E é essa casa, com a pluralidade que ela expressa, até porque é uma casa que representa a sociedade brasileira. Precisa estar antenada, dialogando com aquilo que ocorre e que está sendo manifestado na sociedade. Por isso, nós queremos marcar essa posição. Provavelmente, sem a eficácia, seria necessário. Mas, quem sabe, lá no íntimo, na consciência, no subconsciente dos senhores que estão à frente, estão, portanto, protagonizando do ponto de vista da hegemonia política na casa, que a maioria que se expressa contrariamente ao rumo a que essa casa está imprimindo, a sua vida, a sua pauta, o seu funcionamento, é o oposto daquilo que está se dando aqui. Portanto, há de se indagar sobre a legitimidade, a credibilidade, o quanto há sintonia e identidade entre o comportamento, a atitude, as ações que ocorrem nessa casa, em relação, sobretudo, quem está nos cargos de direção e de liderança política na casa, sem sequer se indagar o que o povo diz, o que a sociedade está a reclamar, o que está acontecendo lá fora. É simplesmente esse o apelo que eu faço para que, para além da pauta que pode realmente ser objeto de reflexão, de votação, mas junto com isso, senhor presidente, é preciso abrir um espaço de debates, de reflexões, de diálogo na tentativa de mostrar que essa casa está preocupada, essa casa está, portanto, antenada com a aflição que hoje domina a maioria do nosso povo. Não é verdade que vivemos um momento de normalidade. Eu não insisto em estar lançando esse argumento, porque tenho consciência que vossas excelências têm consciência também disso. Não é um momento qualquer, não é uma normalidade que se resolve num passo de mágica. Nós estamos a enfrentar momentos graves, com graves implicações para o futuro imediato do país e, particularmente, em relação à destruição que se está fazendo em relação ao marco institucional, ao marco legal, à própria Constituição Brasileira. Além disso, derrocando, transferindo para outros tempos conquistas que estão consagradas no marco legal, institucional, constitucional e infraconstitucional do nosso ordenamento jurídico, senhor presidente. Portanto, eu queria simplesmente demarcar a nossa posição contrária ao clima e o ambiente que se tenta sustentar nessa casa, ao negar que o momento tem uma gravidade e requer dessa casa uma abertura, uma participação, uma reação que tem um mínimo de identidade e de afinidade com aquilo que está ocorrendo fora os muros fechados, trancados e policiados dessa casa, que impede, inclusive, o acesso da população, da sociedade para, de alguma forma, influenciar o ânimo, a atitude, o comportamento e a pauta que vem sendo teimosamente mantida, seja nas comissões, seja no plenário, em desagonia, em desencontro com o ambiente e com o que ocorre na sociedade brasileira.